De volta com o programa Encontro Marcado, aqui pela sua TV Câmara, canal 4.3. Nós estamos falando hoje de intolerância alimentar, com a doutora Natália Cunha. Doutor, eu havia perguntado para a senhora que as pessoas que têm essa questão da intolerância ou a alergia, elas sofrem muito com a questão do alimento. Qual é uma dieta correta para que a pessoa realmente tenha uma vida mais tranquila? Primeiro depende do diagnóstico. Se é alergia alimentar, alergia, a gente precisa excluir todo e qualquer contato do alérgeno. Por exemplo, na questão da alergia do leite, a gente precisa excluir todo e qualquer contato do paciente com o leite. Isso inclui leite, derivados, inclui contaminação de traços por medicação. Então, é uma dieta muito difícil de ser feita, completamente possível, completamente possível de manter a leitamento materno. Mas é um caso específico e diferenciado. No caso da intolerância alimentar, da intolerância à lactose, o manejo também é dietético. Mas, primeiro depende da quantidade de sintomas, da intensidade de sintomas, da classificação da intolerância, se é leve, se é moderada ou se é grave, que a gente faz a partir do exame. E aí, é o manejo nutricional. Então, a gente sempre conta com parceiros, nutricionistas, porque a gente precisa dessa ajuda para ter acompanhamento, para ter o melhor controle nesses pacientes. E é a retirada, às vezes a gente precisa tirar toda a lactose da dieta, até o paciente ficar assintomático. E depois a gente até tenta reintroduzir um alimento ou outro, que já tenha um baixo teor de lactose, por exemplo, iogurte, fermentado, alguns tipos de queijo, que a gente tem lactose, mas num baixo teor. E é o dia a dia. Então, a gente orienta o paciente de uma maneira geral, e esse paciente em casa vai fazendo uma observação. Hoje eu acordei, tomei um copinho de leite, meia xícara de leite, não tive sintoma. Amanhã eu acordei, tomei meio copinho de leite, comi um misto com queijo à noite, já tive sintoma. Então, provavelmente, o limiar para ele aceitar aquela lactose é meia xícara de leite. Mais que isso, eu vou gerar sintoma. Já vai fazer o problema. Mas eu gostaria que a senhora reforçasse o seguinte, uma criança, um recém-nascido, um bebê, ele pode ter a intolerância alimentar e a intolerância à lactose ao mesmo tempo, a alergia alimentar, a intolerância à lactose. E aí, como é que vai se descobrir? Bebê pequeno é difícil, não terá as duas coisas. As duas coisas não podem acontecer. Ou uma coisa ou outra. E normalmente é a alergia, porque a intolerância... Não é a intolerância. Não é a intolerância. Normalmente é a alergia, porque a criança pequena, né, dificilmente, a não ser que seja a intolerância congênita, como a gente falou, que é um quadro raro e muito grave. Então, se o paciente tem sintoma e te procura de uma maneira eletiva no consultório, tá indo bem, não tá ganhando tanto peso, provavelmente é a alergia, não a intolerância. Já as crianças maiores, acima de dois anos, principalmente, aí sim já entram no nosso diagnóstico diferencial as intolerâncias alimentares. E a maioria delas, intolerância à lactose. É interessante a senhora falar um pouquinho mais, porque a lactose não tem cura. Quem tem a intolerância à lactose, a senhora disse que não tem cura. E tem a alergia. E como é que você passa, qual o tratamento mais é que possa realmente... Eu acho que é interessante a gente falar para a pessoa que tem esses dois problemas, como ele pode procurar um médico para fazer esse tratamento. É, Modesto, isso é outra pergunta importante, porque a alergia alimentar, né, a gente está falando de reações adversas, né? Certo. A intolerância à lactose e a alergia alimentar. A alergia alimentar ao leite, ela tem cura, tá? Quando a criança cresce, quanto mais cedo se faz o diagnóstico e quanto mais cedo se faz o tratamento, que é a retirada total e completa da proteína do leite, mais chance essa criança tem, desculpa, essa criança tem de ter cura à alergia à proteína do leite da vaca. Certo. Certo. A intolerância à lactose, ela realmente não tem cura, porque a nossa enzima não funciona mais, né? Ou não funciona como deveria, funciona pouco, certo? Então, ela não tem cura. Ela vai durar, tanto que a gente tem muito idoso, paciente adulto com intolerância à lactose, né? Mas ela tem tratamento. Então, assim, ela tem um controle, a gente consegue fazer, organizar a dieta do paciente para que ele viva, para que ele tenha contato com alimentos que ele goste sem ter sintomas, sem diminuir ou atrapalhar a qualidade de vida. O mercado hoje já oferece vários alimentos já sem a lactose. Funciona, doutora? Oferece, tem várias opções. Funcionam. Funcionam, né? Funcionam. E, agora assim, tudo em excesso é sobra, certo? Os alimentos com lactose, por exemplo, um chocolate, um chocolate sem lactose, mas ele tem açúcar, né? Então, às vezes, o paciente, mesmo que não tenha intolerância, nós como sem intolerância, sem ração adversa, a gente vai num aniversário, come cinco brigadeiros, a gente pode ter dor de barriga, diarreia, porque é um excesso mesmo para o organismo, mas de uma maneira geral, já tem vários, tem leite, tem biscoito, tem chocolate, tem várias coisas que as crianças gostam de ter acesso e que não tem lactose, a gente tem várias opções. Às vezes, eu me questiono, como é que se tira a lactose do leite, né? É complicado? Não tira. Não tira? Não, não tira a lactose. Mas adiciona alguma coisa? Se adiciona a enzima. A enzima que a gente não funciona, eles adicionaram no leite. E já aproveitando a oportunidade, em produtos também que dizem que não tem açúcar, como é isso? E é doce? Normalmente, é porque faz a substituição. Não tem o açúcar, aquele açúcar refinado, que vem da cana de açúcar, mas tem o que a gente chama de adoçante, que é um produto industrializado, na verdade, não é natural, né? Até tem adoçantes naturais, mas são outras fontes de adoçante. E mesmo assim, esses produtos diet em excesso, pode prejudicar. Doutora, aqui em Barreiras, as pessoas que têm esse problema, que queiram realmente procurar um tratamento, aonde encontrá-la? Eu atendo no Centro Médico Aliança, né? Ele fica ali localizado na Rua Vasco da Gama. A gente tem números profissionais, né, gabaritados, que funcionam de segunda a sábado. E a gente faz esse atendimento lá, tanto de consulta, quanto de realização de exames. Se a senhora fosse para dar um conselho para as mães que têm filhos com esses problemas, qual seria o conselho que a senhora daria? Bom, meu primeiro conselho é sempre a observação, o cuidado, né? Porque a mãe que é cuidadosa na observação do seu filho ajuda muito no diagnóstico. Então, a mãe que tem esse cuidado alimentar, né, essa observação, olha, doutora, não, quando ele toma o leite, a gente percebe que ele tem sintoma, né? E mais além do que isso, a minha, assim, a minha maior dica, tanto para criança, quanto para mãe, quanto para adulto, é tentar manter uma alimentação saudável, né, com produtos que sejam o mais natural possível, né, saudáveis possíveis, possíveis, sem agrotóxico. Então, produtos orgânicos dentro da nossa condição, mas produtos naturais que não sejam industrializados, que não sejam condimentados, que não sejam ultraprocessados, é voltar, né, Modesto, aquela alimentação dos nossos avós, dos nossos passados. Outro problema que a gente tem é a questão dos agrotóxicos. Como é que funciona isso no organismo, doutora? A senhora poderia passar alguma orientação para a gente? É, existem alguns estudos, né, Modesto, em relação aos agrotóxicos, não só em relação à alimentação, aos produtos que, porventura, são usados para maturação mais precoce, mas também para outras doenças, né, alguns tipos de cânceres, algumas doenças ocupacionais, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham num campo, que não usam os equipamentos de proteção individuais. Então, assim, não há dúvida de que existe uma relação direta com o uso dessas coisas em excesso, de maneira desorganizada, de maneira ilegal, muitas vezes, e o aparecimento de certas doenças alimentares e outras, mas isso é fato. Muito bom o nosso bate-papo aqui, eu aprendi muito aqui com relação a esses alimentos. E a senhora tem mais dois minutos aí para a senhora fazer as suas considerações finais. Obrigada, Modesto. Eu agradeço a participação, o convite, e eu me coloco à disposição sempre que eu puder ajudar. A gente, eu trabalho no Centro Médico Aliança, né, a nossa clínica tem tentado trazer um atendimento realmente diferenciado para a cidade, tanto nas consultas, né, quanto na realização de exames, a gente está trazendo para Barreiras esse exame de teste de hidrogênio inspirado, que é uma inovação, é um conforto para o paciente, é um exame mais sensível, mais específico, né, que dá a oportunidade de dar um diagnóstico mais certeiro para o paciente. Então, eu agradeço muito a oportunidade e estou sempre à disposição. Muito obrigado pela presença, viu, agradecemos, foi muito importante esse bate-papo com a senhora aqui. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Assista o nosso programa todos os dias, ao meio-dia e às 20 horas. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto